Então gente, hoje são 29 de maio de 2019, nós estamos aqui na chácara do nosso amigo Silvânio e nesse momento está chegando aqui a Folia dos Gerais, aí o pozo aqui na chácara e a gente está aqui justamente para registrar esse momento muito importante. Agora vai cantar o Canto do Agazaga. Canto do Agazaga 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 Sal da Praça Canto do Agazaga 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 Música 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 Bendito, bendito, meu Senhor do céu e o céu, que fugiu com Deus, bendito, para a Nazaré. Música 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 Aí gente, nesse momento, a Folia dos Gerais, o último pouso aqui na chacra, do ex imperador, do divino, Silvânio e tá aqui o vereador Edson Gomes, aqui resistendo esse momento tão importante da cultura e da vida, tradição religiosa de nossa cidade Almas. E eu me sinto muito feliz de ter o privilégio de estar aqui sempre registrando esses momentos da nossa tradicional folia do divino que acontece todo ano aqui na cidade Almas. E aí, amanhã é um santo encontro na nossa cidade Almas.